Gustavo, sempre muito boa a nossa conversa também, sempre muitos assuntos. Vou começar aqui, a gente estava falando agora pouco inclusive, um pouco mais sobre esta ata de ontem, né? Queria entender um pouquinho. Acho que a ata do Copom, ela veio bem clara em relação a essas quedas de 0,5, mas o mercado ainda está meio que insistindo ali em enxergar 0,75. O que o mercado está enxergando? Ah, acredito que o mercado vê que tem algumas pessoas que gostariam de acelerar logo o ritmo de corte de juros. Quando o Banco Central coloca, se cinco elementos precisariam acontecer para chegar em um ritmo de 0,75, o mercado falou, opa, então pode ser que aconteça. A gente sabe que o Banco Central fez isso para mostrar como está desafiador, como está distante ainda, para conseguir acelerar o ritmo, mas ao fato de você começar o ciclo já com um corte um pouco mais arrojado, isso afasta um pouco aquela sensação do mercado de que as coisas vão com calma. Não dá aquela sensação rockish do Banco Central, dá uma sensação mais dovish nos jargões do mercado. O que eu acho que o Banco Central não pode fazer é justamente perder um pouco do controle, não deixar o mercado ficar ditando o que vai ser feito adiante. Então, se ele colocou no comunicado e na ata, no comunicado ele bota, na próxima reunião a gente já está pensando em 0,50 de forma unânime. Aí na ata ele fala, não só na próxima, mas nas próximas. E na próxima reunião ele entrega as 0,75? Bom, então a gente vai parar de considerar a ata e o comunicado na hora de pensar as próximas reuniões. Porque tudo bem ele fazer isso no primeiro corte, realmente existe uma divisão, mas acho que ele repetir de passar uma mensagem num documento oficial e não entregar, vai ficar bem ruim para a imagem do Banco Central e realmente para o meio de comunicação. E aí